Música A UNB lançou a chamada pública para propostas relacionadas à comemoração de seus 50 anos. Professores e técnicos da universidade podem coordenar os projetos e os alunos podem participar das equipes de execução. O valor total da verba é de 600 mil reais, mas cada iniciativa pode solicitar até 40 mil. As inscrições são feitas até o dia 9 de julho. Mais informações pelo e-mail unb50anos.unb.br ou pelo telefone 3107-7587. Jaqueline Coelho para o Informe UNB.